Você não é um giro pra perder, com Cristo é vencer, ou vencer Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você eu sei Se o mar da vida em sua frente está, é o sábio e o caminho no meio desse mar Você tem que lutar, acreditar, a vitória chegará, porque Jesus é o teu Espírito Então levante luz da tua fé, porque Jesus contigo é Morindo se pode Deus ali não desistiu de você, Deus ali não desistiu de você Deus ali não desistiu do seu sonho, Deus ali não desistiu da sua chamada Meu irmão, nessa noite se levanta, levanta os teus olhos para os montes Porque é o teu socorro, ele vem do Senhor e ele está agindo na tua vida Deus ali não desistiu de você, Deus ali não desistiu de você, Deus ali não desistiu de você Só lembre que você é vencedor, você não é um giro pra perder, com Cristo é vencer, ou vencer Não diga que a vitória nunca foi, porque a vitória pra você eu sei Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho meu desse mar Deus abre o caminho do meio do mar, para você cantar, para você se alegrar Se for31.4